Por que a taxa de juros no Brasil continuou tão alta? Qual que é o motivo? Vocês sabem? De certa forma, muitos falam que é por causa de que se você abaixar a taxa de juros, ainda mais com o governo do PT, vai aumentar muitos gastos, o que vai pressionar muita inflação no futuro. Essa é a justificativa do Copom, tá? Essa é a justificativa do Banco Central. Essa é a justificativa do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, que é uma autarquia autônoma ou independente do governo. Então, eles podem tomar decisão ali sem ter pressão direta do governo. Essa é a justificativa deles, mano. A gente vai monitorar um pouco, baixar a taxa de juros e esperar, porque vai ter gastança do governo. Lembrando vocês, mano, pra vocês entenderem a taxa de juros, quanto menor a taxa de juros, melhor é a de você tomar empréstimo. Entendeu? Você, empreiteiras, pra fazer investimentos de novos prédios, né? Então, quando abaixa a taxa de juros, fica mais fácil o que? O consumo, a gastança, que é, de certa forma, atrelado, por exemplo, ao governo atual, PT e Lula, né? Então, o Roberto Campos Neto falou, não, vou deixar a taxa de juros elevada pra gente ver até que ponto vai ser essa gastança. Porque se diminuir, mano, vai ter impacto na inflação, de fato. É a justificativa deles. Qual que é a justificativa do outro lado? Por que que tá mantendo um alto? Por quê? Porque tem muitas pessoas no Brasil, pessoas ricas pra caralho, que farmam pra caralho com a taxa de juros alta. Entendeu? Inclusive, investimento seguro, de certa forma. Pra que que você vai querer colocar no mercado que ocida tanto igual o mercado de ação? Se você pode colocar em um CDB, entendeu? Que é tipo o empréstimo que você dá pro banco, que é atrelado à taxa Selic, que é atrelado à taxa de juros alta. Então, assim, mano, supostamente a elite da elite brasileira, que tá atrelada ao Roberto Campos Neto, do Banco Central, são pessoas que tão ganhando muito dinheiro com esses investimentos que são atrelados à taxa de juros. Muito! Então, o outro lado argumenta que é por causa disso que mantém a taxa de juros alta. Enquanto que esse lado sendo atacado fala que é por causa do governo, tá com medo dele ter muita desgastança. Então, mano, aqui o Lula falando que, ah, vamos ter que fazer isso porque pro rico pagar mais, né? Faz sentido? É um discurso populista do Lula. Mas é o que vai impactar de forma positiva também, mano, pra eles ter que pagar um pouco mais. Mas eu não... Aí, mano, eu já não sei se eu concordo tanto. Porque também, claro, do princípio, se você irrita demais os ricos, o país perde muito. Tanto é que o Brasil teve um gráfico esses dias aí. O Brasil foi um país que teve mais êxodo de milionários nesse ano, junto com a Rússia, tá? A Rússia não precisa explicar. Países como Portugal, Austrália e, claro, os Estados Unidos. Mais recebeu milionários do que saiu milionários, entendeu? O investimento deles, mano? Então, assim, tem muitos milionários que saem do Brasil, né? Então, eu já não sei até que ponto compensa ficar tretando, farpando as pessoas que mais ganham no país. Que pode ter efeito contrário. Pode ter efeito contrário. Esse, pra mim, é um motivo, assim, de ser... De eu falar, ó, Lula, pera, calma. Assim também, ficar farpando demais não é, entendeu? Porque, querendo ou não, tem uma certa influência, a gente tem que saber jogar o jogo político. Mas ele sabe, mais do que eu, com certeza, mano. É... Mas, assim, o taxa de juros alta é um dos motivos, né? Então, esse sistema tributário, por outro lado, ele também beneficia. Ele tira um pouco a pressão que o Brasil tem de ganhar muito dinheiro quando a taxa de juros está alta. Enfim, cara. Se puder resumir a reforma tributária, provavelmente a melhor parte é... Vai aumentar a produtividade das empresas, dos empresários, dos trabalhadores. Porque você simplificando, você ganha mais tempo pra realmente fazer as coisas que importam dentro desse ecossistema. Entendeu? Tchau. Tchau.